Eu vou comer o tamanco lá, ó, gente, um tamanco de 30 centímetros, que estão prontas. Pedalho, eu vou dar um passo na porta. Onde é que eu tô? Hey, pretis! Vocês me dão mais um vídeo do canal, o meu nome é Halícia, e hoje eu vou mostrar pra vocês na minha garagem. Mentira! Gente, hoje, eu e a Miranda... Mas é onde, amiga? Na sua casa. Alô? A gente vem no shopping. Não, a gente vem no shopping. A gente vem no mercado, a gente vem no... É, é o mercado que vem no shopping, gente, é um atacadão, a gente vai pro atacadão. Montadas. E é isso, gente, vou gravar pra vocês, que eu sei que vocês adoram umas palhaçadas, né, gente? E hoje a gente vai tá bem caricata. Mentira. Hoje eu vou tá bem bonita, gente, bem fashion, ok? E eu vou filmar pra vocês esse dia, ok? A gente vai lá no mercado montada, então eu já continuo assistindo esse vídeo. Vamos ver a reação do povo, né, gente? Vamos ver o que o povo vai falar. O povo não vai falar nada, na verdade, porque eles vão pensar, né? Se bem que a gente não lê a mente deles. Mas, enfim, a gente vai ver a reação. E assim, gente, o meu cabelo de ojo já está pronto, assim, é uma coisinha bem de mamãe. E antes de começar a montar, agora eu vou comer, gente, que eu tô com fome. Vou comer um nyozo. Então, assim, eu tô fazendo aqui nessa... Nesse babado, uma água quente. E aqui, ó, vou comer um cup noodle. Hoje a gente faz tanto tempo que eu não como, que eu vi esses dias, eu falei, eu preciso comprar. E daí é isso, gente, uma retenção bem saudávelzinha. Alguns momentos depois... Gente, ficamos prontas do nada. Atrasadas. E a gente tem que chamar o Uber, porque, tipo, o mercado vai fechar às 10. E agora é R$9,25. Atrasados. Ah, velho na frente. Não, gente. Caralho, eu exposto. Nossa, nossa pele tá perfeita. É, a base da Virgínia, amor. Vocês entenderam? Entenderam? Aqui, ó. Amor, e, ó, antes de vocês falarem que a Raleigh, você é mais alta aqui, a gente tem a mesma altura. Não, amor. Tem sim, a moleque não tá de salto 30. Eu sou muito mais alta. Amor, eu tô de salto 15. Fala mentira, você é um... Não pare. Porque, não, as pessoas falam assim, aí, vejo você no vlog, acho que você é mais... Mais baixa, né? Gente, olha o meu brinco. Eu sou... Ai, que ódio, gente. Eu colheria escorrendo, escorreu aqui, ó. Que ódio. E tava com um secador 10... Ai, que ódio. Mas, enfim, olha o meu brinco desse lado, então. Doze segundos depois... Gente, a gente ficou aqui sentado, espalhando o Uber. Ele não segou. E o mercado fechou. O mercado fechou, né, amiga? É. Ai, que ódio. Agora a gente vai ter que... A nossa ideia foi pau. E pro aeroporto, gente. Hoje, às vezes, vai estar bem aquele vídeo que fala que a água em tal lugar é tal valor. É. Hoje, às vezes, vai estar bem caro, que a gente vai estar mal aeroporto, amor. É sobre... Não, eu falei que, tipo, só a nossa base custa 200 reais, sério. Ai! Gente, eu vou aqui, ó, nesse chão. É aquele Uber bem grande, gente. Porque eu gosto de... Carros grandes. Eu sou chique, né, gente? Eu sou grande. Mas, então, tem que ter um carro grande também. E eu cheguei na mão com a conclusão do que, amiga? Que... Eu já tô com sede, gente. E eu lembrei que a água em tal lugar é 9 reais. 10, eu acho. Vamos pegar o nosso voo, né, amor? Onde é que eu tô? Tem um negócio de escada rolando. Negócio de escada... Que medo! Mas dá pra gravar muito bem o negócio de escada rolando. Nossa, que medo! Não, sério, gente. Eu já tô com medo. E a gente tem que andar rápido, amor. Vou comparar isso atrás da casa. Gente, e agora... Olha o que a gente achou aqui. Uma reira aberta. A gente achou do nada. Como é que, pelo amor de Deus, tem tudo, né? Tem todos os serviços do fast-food. Você tá com fome, amiga? Oldie que eu tô com fome, gente. Sério, o Grafá dá muita fome. É, gente, o Grafá dá muita fome, sabe? É, porque vocês não tem os blogueiros, depois de gravar, eles pedem um banquete. E agora a gente vai trocar a nossa fralda. Olha, olha. Peguei no celular, finalmente. Olha aí, olha aí, gata. Gente, tá babado. Nossa, melhor opção, né? Melhor escolha é a gente ter vindo pro aeroporto, gente. Nossa, e se a gente tiver um dia entediado de madrugada, a gente pode começar aqui. É, a gente vai pro aeroporto, aqui tem tudo. Aqui tem mercado, aqui tem fast-food. Gente, tem aqui a dica. E tem maquininha de ursinho, sabe? E tem o mercado 24 horas. E tem o Playground. Sério? E tem o Playground. Que ódio. É isso, gente. Tem o Mercadinho 24 horas, que a gente vai agora comprar alguma coisa pra gente comer. E daqui a pouco a gente já vai pra casa, porque a gente gravou muita coisa, né, amiga? Nossa, a gente gravou demais, né? Meu Deus. E a gente nem tava afim de se montar hoje, a gente tava com uma preguiça, né? E valeu a pena. É, amor, é sobre. Nossa, hoje foi em vez. Em vez. E assim, detalhe no meu brinco. E ainda tem o mercado ainda, agora, pra gente gravar. E a gente vai gravar umas coisinhas aqui no mercado. Você viu o vlog? Acho que não. A gente vai pra um pique de que fica muito caro, é mentira. É mentira, viu? Minha amiga Daniel tá expondo. É, amor. Não, na verdade, é caro depois que passa da revista, entendeu? Depois do embarque. Então, o hotel é 36, e aqui custa 10, cara. Amor, é valorização, né? Nesse mercado eu não vou ficar, porque eles já viram que a gente não vai custar bem. O valor do nosso cachê é o valor, como se a gente estivesse num hotel. Ou, num hotel, não. É, num hotel. Hã? Que hotel? Não, num hotel não. No aeroporto. Que hotel. Se tivesse embarcado. Que ódio. Gente, eu mei que no aeroporto tem plantas. Olha que coisa linda. Tem várias plantas. Entra, amor! Amor, eu tô preocupado que o elétrico não chega, não. Bebam lá, amores. Tem que se hidratar, né? Né, amores? Eu sou desidratada. E tá aqui, tá perguntando, fala que a temperatura fica em cima. Falei que dava quase congelando meu topo. Gente, pronto. Ai, chega. Chega, né, amiga? Nossa, já surgiu meu corsê. Não só o corsê, né? Aquela assim, hello. Gente, a gente gravou muita coisa icônica. Muita, meu Deus. E foi esse vlog, gente. Assim, espero que vocês tenham gostado. Um holiday vlog das antigas, amor. Vocês não queriam come back nesse canal? Se flopar, não existiu, tá? Se flopar, a gente faz conta que eu não postei nada. Se flopar, mas isso não é muito lindo. Porque nas outras redes, vai ter bom o meu. E esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o like. Curte, comenta e compartilha. Segue a gente nas outras redes também. E é isso, gente. Beijinho da Pretty. E até o próximo vídeo do canal.